Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Vocês podem notar que eu tô mais loira, não é verdade? Eu tô ajeitando, tá gente, o meu cabelo. Mas, então vocês vão ver alguns vídeos posteriores a esse, que eu tô menos loira porque eu não tinha retocado ainda, mas eu já tinha gravado uns vídeos que a gente tem que ter banco, né gente, de vídeo. Então, enfim, não tá ainda 100% o meu cabelo, tá gente? Então, por favor, não reparem, porque o conteúdo desse vídeo é muito mais importante. E o conteúdo é porque eu joguei Resident Evil 3 Remake. Sim, Brasil, eu joguei Resident Evil 3 Remake. Eu não podia contar antes porque eu assinei um acordo de sigilo e aí, sei lá, fiquei imaginando se eu falasse alguma coisa pra alguém que ia vir a capa com a Yakuza particular dela, assim, cortar minha cabeça. Mentira, gente, não, não ia acontecer isso. Mas eu podia tomar um processo, então por isso que eu não contei antes. Então, agora eu finalmente posso contar. Ai, graças a Deus, porque eu sou muito ruim pra guardar segredo. Mentira, eu sou ótima pra guardar. Mas quando tem a ver comigo ou com uma coisa muito legal que eu vivenciei, alguma coisa assim, eu sou muito difícil de guardar segredo. Então, agora vocês vão saber tudo. Mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, deixa o seu like porque ajuda muito a espalhar esse vídeo pra mais pessoas, pra elas saberem como é o Resident Evil 3 Remake. Eu já adianto, tá bem legal. E também compartilha o nosso canal com os seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Galera, é o seguinte. Enquanto eu for falando as coisas aqui, vai passar um gameplay bem legal. Não é a captura do que eu joguei. Isso se chama B-Roll, que é a própria Capcom que fornece. Então, vocês vão ver algumas cenas do que eu joguei aí pra que vocês vejam um pouquinho de como é o gameplay do jogo. É uma coisa que a galera tava pedindo muito pra ver gameplay. Então, vou deixar rolando aí pra vocês enquanto eu conto todos os detalhes do que eu vi nesse gameplay, do que eu mais gostei, do que eu não gostei e tudo mais. Bom, o primeiro detalhe que eu tenho que mencionar, gente, é que o jogo já está legendado em português. Então, eu consegui jogar o jogo já com a localização em português. Eu, particularmente, não vi nenhum problema na localização. Inclusive, eu encontrei muitos files no caminho. Encontrei files contando sobre como usar as ervas. E era um file bem legal, porque eles contam como usar as ervas, mas não é tipo um tutorial. É um file escrito por um membro da UBCS. Tem também o file das pólvoras. Inclusive, já falando aqui sobre as pólvoras, não existe somente aquelas pólvoras, a pólvora de um tipo e a pólvora de qualidade, como tem no Resident Evil 2 Remake. Tem assim também, mas também tem pólvoras para as grenade launchers. Ou seja, você pode criar tipos diferentes de pólvora e isso é bem legal. Ao contrário do Resident Evil 3 clássico, você não precisa do Reloading Tool, que é aquela ferramenta para você criar as balas. Você vai combinando as pólvoras, depois você usa lá no Reloading Tool. Mas mesmo assim, você usa no mesmo segmento do Resident Evil 2, no mesmo esquema. Você combina os tipos diferentes de pólvoras e assim você pode criar tanto a pólvora ácida quanto a Flame Rounds, que é a pólvora incendiária, a munição incendiária, quanto também você pode criar a munição explosiva que não tinha no Resident Evil 2 Remake e agora está de volta. Uma outra coisa que voltou também são os barris explosivos que começaram lá no Resident Evil 3 em 99. E agora eles estão de volta. Não tem no Resident Evil 2 clássico, também não tem no Resident Evil 2 Remake, mas eles foram fiéis em trazer os barris explosivos de volta à Resident Evil 3. E assim, eu falo remake aqui, mas vocês sabem que é aquele mesmo esquema de reimaginação que a Capcom fez tanto com o Resident Evil 2 e agora está fazendo também com o Resident Evil 3, diferente lá do Resident Evil 1. Aquele sim foi um remake do seu jogo clássico, tá? Uma outra coisa legal também, que é um elemento de gameplay, é que tem geradores que você pode usar para dar um stun nos inimigos. Então, é legal porque tem vários geradores espalhados pela cidade e eu gostei muito da exploração pela cidade, está bem rica em detalhe. O esquema gráfico, gente, está muito parecido com o próprio Resident Evil 2 Remake, mas eu acho que foi até um pouco aprimorado. Eu gostei muito da questão das sombras. Tem uns elementos de sombras muito bons. Lembrando que vocês estão vendo aí o gameplay e eu não estou necessariamente narrando exatamente o que vocês estão vendo no gameplay. Eu estou contando muito da minha experiência, do que eu vi. Então, tem esses geradores espalhados para dar um stun nos inimigos. Inclusive, eu usei contra o Nemesis. Sim, eu enfrentei o Nemesis e daqui a pouco eu vou entrar na questão do Nemesis. E uma outra coisa legal é que agora a faca não é mais um item defensivo. Isso é legal, mas isso também pode ser um problema, porque agora você não pode mais apertar o botão lá para usar o item defensivo, equipar um item defensivo e usar como a faca, a granada e tudo mais. Esses itens, eles ficam equipados como armas primárias. Então, agora você que lute para encaixar a faca, a granada lá no seu inventário e aí a hora que você precisar usar, você vai lá e tem que apertar para os lados para você colocar essa arma, equipar essa arma. Mais ou menos o que acontece no próprio Resident Evil 2 Remake e no Resident Evil 5, né? Que você equipa os atalhos das armas que você quer usar. E assim como no Resident Evil 5, se você quer colocar a granada para usar, você tem que colocar ela em um dos espaços ali do direcional para você poder usar. Assim como a faca. O bom é que a faca não quebra, né? Mas eu gostava mais do esquema que a Clare e o Leon usavam a faca. Porque eles esfaqueavam fazendo tipo um arco. Agora a Jill, ela dá tipo estocada nos bichos, né? Então, é um golpe que, eu não sei, me parece menos eficaz. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos a faca não quebra, né? Então, a gente tem que pensar sempre, né? Para o lado bom da coisa, né? E use e acredite no seu potencial. Uma coisa legal desse jogo é a volta da esquiva também. Que é uma coisa que começou também no Resident Evil 3 clássico. Eles não colocaram no Resident Evil 2 Remake porque também não tem no Resident Evil 2 clássico. E também levando em consideração que o Leon estava na sua primeira missão como policial, no seu primeiro dia de trabalho. Nem era a missão como policial. Era o primeiro dia dele de trabalho. Ele ia se apresentar para o seu primeiro dia. Ele nem ia entrar em combate no seu primeiro dia. Dificilmente. Isso ia acontecer nas condições normais de Raccoon City. E a Claire, ela é uma motociclista. Ela é uma universitária. Ela sabe atirar, mas ela não tem a perícia que o Starz tem. E é o caso da Jill. Então, a Jill tem muito mais perícia. Ela tem muito mais treino. Muito mais habilidade de combate. Até porque ela é uma sobrevivente do incidente da mansão. Então, é claro que ela sabe esquivar e tudo mais. Mas, gente do céu. Essa esquiva ajuda muito. Desde que você saiba a hora certa de apertar a esquiva. Sim, porque assim. Apesar de você poder esquivar a qualquer momento, você pode apertar o botão. E aí, na hora que você aperta o botão da esquiva, existe um botão para a esquiva. Ela vai ou para trás ou para o lado. Depende para onde você coloca. Mas, existe um momento certo para você apertar a esquiva na hora do ataque. E, cara, ajuda demais. Então, ela não perde velocidade. Isso é muito legal. Eu gostei bastante de como eles implantaram essa esquiva. E, ó. Ponto para a Capcom nesse sentido, né? Tem de volta aí vários atalhos, né, gente? Porque o mapa ajuda muito, né? Assim como no Resident Evil 2, pelo menos na primeira vez que você joga, você usa muito o mapa. Eu, pelo menos, usei demais. E agora, pensa que você tem uma escala maior. Porque você está numa cidade e a cidade tem vários pontos que estão bloqueados e tudo mais. Então, você vai usar bastante o mapa. Você vai, claro, habilitar alguns atalhos para te ajudar a destrancar uma porta, apertar uma escada de emergência, esse tipo de coisa. Mas, faça bastante uso do mapa. Essa é uma dica que eu dou. Uma outra coisa diferente do Resident Evil 2 Remake, que eu senti, né, no Resident Evil 3, é que quando você passa por um item, e eu acho que você vai poder desabilitar isso, então, caso você não goste disso, fique calmo, tá? Não precisa sair xingando Deus e o mundo nas redes sociais. Você vê o item, aparece, assim, bem no cantinho do item o que ele é. Então, quando você passa por um spray, aparece, assim, spray de primeiros socorros. Então, você sabe exatamente qual é esse item. Eu acho que é legal para, por exemplo, facilitar para memorizar para quem faz speedrun, por exemplo. Então, você já sabe que naquele lugar tem um spray, né? Não sei se os itens serão randômicos como no jogo original, porque eu só joguei uma vez. Não é verdade. Então, a gente vai ter que aguardar para ver como vai ficar essa questão de aleatoriedade, a randomicidade dos itens, se a erva pode aparecer em dois ou três lugares diferentes, por exemplo, uma munição pode mudar a localização dela. Ou, por exemplo, você pega uma arma em um lugar, ela pode aparecer em dois lugares diferentes, por exemplo, tá? Eu não tenho como saber isso porque eu só joguei uma vez, né? Mas, de qualquer forma, eu gostei de tudo que eu vi. Tem coletáveis também, que agora tem uma lojinha, né, de brinquedos, né, que vocês já devem ter visto nas imagens que a Capcom já divulgou mesmo. Inclusive, tudo que a Capcom já divulgou, de trailers e tudo mais, a gente aplica no gameplay. Então, algumas daquelas cenas que a gente viu em trailers já aparecem no gameplay que a gente jogou, né, que a imprensa jogou. E tem os coletáveis da loja chamada Toy Uncle, e o boneco é o boneco Charlie, tá? E é engraçado, porque, tipo, eu fiquei lembrando muito do boneco do mal, né, do filme lá do boneco do mal. E aí, eu já dei o apelido de boneco do mal ou de sinforoso também, né, que são os do Chapolin, que vocês sabem que eu gosto muito de Chaves, né? Algumas armas que eu encontrei no meu gameplay foi a pistola mesmo, né, uma G19, a faca, como eu disse, que agora ela não é mais um item secundário de defesa, e a espingarda, né, eu também encontrei a espingarda. A princípio, as armas ocupam um slot só, mas conforme você vai pegando upgrades, ela pode ocupar dois espaços. Também teve a Grenade Launcher, mas chegou num momento em que meu tempo estava muito corrido e eu não peguei a Grenade Launcher, mas eu conversei com as outras pessoas que jogaram depois, eu encontrei as munições, e eu pensei, acho que tem alguma coisa errada, e aí depois eu só encontrei a munição, então, né, não joguei com a Grenade Launcher, mas vocês vão ver aí no gameplay a Grenade Launcher em ação, tá? As pochetes estão de volta também, tá, galera? Então, tem bastante pochete aí durante o gameplay, eu encontrei, acho que umas três, né, então, o esquema de pochete é exatamente igual do Resident Evil 2 Remake. O próprio menu de inventário tá bem parecido, mas com algumas diferencinhas, né, eu acho que a estrutura em si tá bem igual, e tem algumas diferencinhas pontuais também, mas eu não vou comentar muita coisa pra não estragar a surpresa de vocês, tá, galera? Bom, tem as gazuas, né, que são aqueles itens de você abrir as gavetas no Resident Evil 7, e você encontra a gazuia e você usa ela muito, né, e até na hora que a gente tava lá testando, o Denis, que é o gerente de comunidades, né, aqui do Brasil, né, da Capcom, ele é o Community Manager, ele inventou um termo muito engraçado, né, gente? Porque eu falei, ah, eu não gosto do termo gazuia, pra mim é lockpick. Ele falou, até porque mestre do gazuamento não ficaria legal, mas seria legal mestre da gazoeira. Ok, pausa para risos, mas ok. Alguns inimigos, gente, que eu encontrei no caminho, além dos zumbis, é claro também, eu encontrei os malditinhos dos Drain Demos, ou Brainsuckers, porque, gente, me perdoa, mas eu nunca sei diferenciar esses nojentos, porque eu simplesmente saio correndo, e eu quero que eles se explodam, tá? Eu tô sendo muito honesta com vocês, mas é isso, tá? Eles são uns malditos, e eles têm um novo tipo de ataque, que eu não vou contar aqui pra vocês, mas, tipo, a gente vai pistolar, tá? Eu pistolei bastante. Também vi os Hunter Gamma, gente. Sim, apesar de no trailer só aparecer o Hunter Beta, eu encontrei também o Hunter Gamma, e esse maldito também, ele tem um ataque hit kill, que eu não vou detalhar aqui, mas que também me deu bastante nervoso, porque foi num momento em que eu já tava tentando ruxar no jogo, né? Porque a gente resolveu puzzles, né? A gente resolve alguns puzzles, né? E em alguns momentos, algumas criaturas podem tentar atrapalhar na hora de resolver os puzzles, né? Mas, de qualquer forma, é bem interessante, né? Tem o trecho da subestação de energia, por exemplo, que a gente passa. A gente passa pelos esgotos também, pelo próprio metrô. O nome da estação de metrô é a Redstone Station, né? Que é uma das novas estações ali. Aí tem um puzzlezinho que você tem que ligar as energias das estações, mas conforme elas estão ativas, né? Eu também não vou contar aqui pra vocês como que se resolve, até porque eu já não lembro mais, né? Mas é bem legal porque tem muito easter egg. Na hora que você tá resolvendo as coisas e tudo mais, inclusive conforme você tá andando pelos cenários, tem muito, mas muito easter egg, gente. Eu vi, por exemplo, easter egg de Aquacure, por exemplo. Eu vi easter egg da Kite Bros, que é a empresa que criou os bondinhos e claramente criou os metrôs agora também, né? Criou as linhas de metrôs também. Muito legal. Aparece no Hot Break, tá? Pra você que tá se perguntando. Tem os nomes das lojas. Tem a Ameset, que você vê também no Resident Evil 3. Porque eu sou o tipo de pessoa que ficava fuçando no Resident Evil 3 pra olhar as coisas, as plaquinhas e tudo mais. Tem também a cantadinha do Carlos pra Jill. Tem uma cantadinha. Tem aquela cena, tem uma fala icônica, mas que não vou contar qual é, né? Mas tem. E que tipo, o coração, apesar de ter sido num momento crítico, né? Que não acontece exatamente no mesmo momento do jogo, o coração, né? Eu tava ali num momento crítico e correndo. Mas foi uma delícia de ouvir aquilo. Então foi muito legal. Enfim, tem... O Nemesis, ele dropa maletas. Isso também foi bem legal de ver. Porque teve um momento lá que eu consegui derrubar ele, sendo que assim... Ele faz que nem o Mr. X, tá, gente? Ele não cai e fica morto, tá? Ele agacha e aí cai a maleta. Aí sempre tem um item dentro da maleta, tipo uma munição. No meu caso, foi munição de shotgun que eu peguei. E ele fica agachado e depois de alguns segundos, alguns instantes, ele vem atrás de você. Então você pode se aproveitar disso. Inclusive dos geradores elétricos. Já tô dando até a dica aqui pra você. Pra você poder derrubar o Nemesis nesses momentos bem críticos, tá? Do jogo. E foi bem legal, assim. Eu falei, nossa, ele deixou um negócio. Eu já tava indo embora quando eu vi. Tem, gente, um lugar que você entra que tá tocando a música final do Resident Evil 2. Que é aquela música do rock, sabe? Que tipo, não é o rock do Silvio Santos, tá, gente? Aquele rockzinho do final do Resident Evil 2. É muito legal, porque eu fiquei lá um tempão. Tipo, eu tinha duas horas pra jogar e eu perdi, acho que uns cinco minutos, pelo menos, dentro dessa loja, ouvindo a música, assim, aquela música que eu escuto toda vez que eu jogo Resident Evil 2. Mas tudo bem, né, gente? O coração quer o que o coração quer, não é verdade? E o gameplay que eu tive a oportunidade de jogar termina com uma boss fight que eu até brinquei na hora que eu falei meu Deus, isso aqui tá parecendo uma batalha Dark Souls, assim, um Soulsborne da vida, um Bloodborne, alguma coisa assim. Porque você usa esquiva, você tem um bicho gigante que tem, tipo, tipos de ataques diferentes mesmo à distância. Eu não vou detalhar muito aqui. mas depois, quando eu mostrei pro Teteus, né, que é o meu marido e meu parceiro aqui do Database também, sempre me ajuda aqui nos bastidores, aparece nas lives, ele gosta muito de Soulsborne e aí, quando ele viu, eu nem falei nada. Ele falou assim, ô louco, parece Dark Souls, essa batalha. Então, é isso aí, né, gente? Eu não vou detalhar aqui, vocês vão ver tudo aí na tela. Mas eu achei sensacional. E olha, eu acho que tá tudo bem bonito no jogo. Eu não tava muito hypada e agora o Hype deu uma elevadinha, viu, gente? Eu preciso confessar isso pra vocês e que o Hype, ele deu uma levantadinha, sim. Gente, a gente também fez uma sessão do Resident Evil Resistance e, apesar de eu não gostar de multiplayer, eu preciso admitir, eu preciso confessar que eu me diverti bastante, viu, gente? A gente fez várias jogatinas, a gente fez bastante revezamento pra jogar como Mastermind. Então, eu não tinha jogado nem no beta fechado e na BGS também, como foi muito corrido pra minha BGS, eu não tive a oportunidade de jogar o Resistance lá. E aí, agora, eu pude testar o Resistance e jogar como os vilões, como Masterminds. E nesse gameplay, já tinha tanto a Annette, ou seja, já tinha o Daniel Fabron, né, que era o primeiro dos Masterminds divulgados. Aí, depois, a gente pôde jogar com a Annette. Joguei também com a Alex Wesker e com o Spencer. E, assim, cara, muito legal jogar com a Alex Wesker. Lembrando que cada um dos Masterminds, eles têm um tipo específico de Ult, né, de Ultimate, que é como se fosse uma barra de energia. Aí, conforme essa barra cresce, você pode lançar o Ultimate. Ó, quem joga Overwatch sabe do que eu tô falando. Quem joga próprio Dead by Daylight sabe do que eu tô falando. É como se fosse o seu especial. O Daniel Fabron, ele pode controlar o Mr. X, né, o Tyrant do Resident Evil 2. Fabron, Fabron, não sei, gente, mas eu acho bonito o Fabron, porque ele fala Oui, né, não sei o quê, porque ele é francês. A Annette, ela usa o próprio Birkin, né, porque é a única razão possível, né, a única Ult possível pra ela é controlar o G1, né, o Birkin, que é G-Birkin ou Birkin-G, que é como tá lá no jogo. A Alex Wesker, o legal da Alex Wesker é que ela é um tipo de personagem que ela tem aquela Bow que ela criou, que é exclusiva do Resistance, que é o Iatveu, é tipo uma planta carnívora que você pode colocar no meio do lugar ali. Apesar de poder ser derrotada, ela é bem difícil e ela tem tipo uns ataques bem porradeiros, assim, e a Alex também, ela tem um tipo de ataque, por exemplo, que, uma dica, gente, leva erva azul, tipo, dica de amigo, tá? Leva erva azul, tá? É só isso que eu vou dizer, leve erva azul, porque a Alex, ela é infernal. E o Spencer, cara, o Spencer, ele é o dono do negócio, né, então, tipo, ele é o dono da Umbrella, ele pode usar praticamente tudo da Umbrella e ele tem um ataque que é tipo uma parede de lasers, assim, que você pode colocar e dura alguns segundos, então, a pessoa não consegue passar, tipo, não tem como ela desabilitar aquilo, basicamente ela tem que esperar, né, então, eu achei que jogar com a Alex foi o mais divertido dos Masterminds que eu controlei e dos sobreviventes, a Valerie continua sendo a minha favorita, gosto muito dela e a Becca, gente, a Becca, que é a Redneckzinha, ela é sensacional, gostei demais de jogar com ela e ela, nossa, cara, tipo, você tem que deixar uma arma boa com ela, assim, sabe, ela é muito porradeira, né, ela é como se fosse a defensiva, assim, né, ela vai pra frente, assim, você tem que botar ela de frente, tipo um pointman, assim, né, porque ela tem, por exemplo, tem um momento em que ela pode, um dos especiais dela, uma das habilidades dela é ter munição infinita por um certo período de tempo, então, isso é muito legal. A Capcom também tá planejando colocar elementos cosméticos no jogo, tipo skins, esse tipo de coisa, então, eu acho que ao longo do tempo também, a gente vai ver mais coisas aí do Resistance, então, é bom a gente aguardar um pouco. E aí, a gente testou também dois cenários, né, que é o cassino e o parque abandonado, e eu achei bem legais esses cenários, eu gostei mais do parque abandonado do que do cassino, mas a gente jogou, a gente fez uma rodada, né, eram cinco estações de teste, e a gente fez, então, dez gameplays, né, e a gente fez, é, cinco gameplays em cada cenário, e foi bem divertido jogar com todos eles. Eu não cheguei a jogar com o Frodo, né, que é o Martin, que ele é a cara do Frodo, gente, ele é a cara do Frodo, do Senhor dos Anéis, mas, porque eu fiquei jogando só com a Valerie, né, porque eu sou dessa, gente, eu sou louca, eu sou maluca, mas, de qualquer forma, a Capcom, ela falou que eles pegaram bastante o feedback, né, do, do, tanto da imprensa, em testes de imprensa que eles tiveram, que eles já tinham feito, eu não tinha conseguido ir anteriormente, quanto do próprio beta fechado, lá do Ambassador, e em próprios eventos, tanto a BGS, que teve o Resistance, na própria Tokyo Game Show também, que foi onde teve o Resistance, pela primeira vez, eu ainda acho, que o Mastermind, ele é muito forte, eu ainda acho, é bem difícil você sobreviver, mas, assim, apesar de ser muito confortável, você jogar de Mastermind, porque você praticamente vai ganhar sempre, a adrenalina de jogar como sobrevivente, é muito boa, ainda mais quando você está sincronizado com a sua equipe, é muito bom, é muito divertido, então, eu achei sensacional, e, eu quero, eu quero ver mais, né, eu quero ver mais aí do Resistance, confirmei com a Capcom, galera, o Resistance, ele realmente, não é canônico, tá, não é, ponto final, o Resistance não é canônico, ok, a Capcom confirmou lá com a gente, assim como também, o Resistance, ele é totalmente online, apesar do Kawata ter dito, anteriormente, que haveria uma campanha offline, quando ele falou isso, o 3 Remake, ou Reimaginação, ou 2020, whatever, eu chamo de remake, por força do hábito, tá, gente, mas o remake, ele não tinha sido anunciado ainda, então, o elemento offline, que o Kawata se referia, era o 3, tá, era isso, basicamente, mas ele não podia contar, né, gente, e eu até entendo, e tudo bem, mas eu fico triste, porque, assim, o background dos personagens, do Resistance, é muito bom, então, eu queria que, pelo menos, esse background fosse canônico, né, vamos torcer aí pra Capcom, pelo menos, confirmar o background deles, assim como o background dos personagens do Operation Raccoon City, também, são muito bons, eu diria até que é a melhor coisa do Operation Raccoon City, mas que também não é canônico, né, é uma pena, é uma pena, assim, então, temos mais um caso aí, de que o background das histórias, é muito bom, mas, o jogo, não é canônico, né, também confirmei, gente, que não vai ter mercenaries mesmo, tá, tinha ficado aquela coisa meio ambígua, né, de que, vai ter ou não vai ter, né, então, agora é oficial, tá, galera, não vai ter mercenaries, e eu acho que pra prolongar a vida útil aí, do, do Resistance, né, eles vão também colocar algumas missões diárias, assim como tem lá na Resident Evil.net, aquela rede social dos fãs de Resident Evil e tudo mais, que até a galera não usa muito, né, eu tô vendo que a galera tá usando bastante a hashtag do Ambassador, né, a R-E-B-H-Fan, fã de diversão, mas o Resident Evil.net tá meio abandonadinho, vamos ver se agora vai dar uma levantada, de repente, com essas missões diárias, mas conforme você vai realizando essas missões diárias também, você vai ganhando ali, caixas de itens, e caixas de skin, uma skin, alguma coisa assim, participando de eventos, uma coisa bem Overwatch mesmo, né, e aí tem coisa, por exemplo, arrombe 15 portas, tire ranking B ou mais, use 20 cartas de habilidades, então, conforme você vai realizando essas missões diárias, você vai ganhando coisas pra incrementar o seu jogo e aumentar o seu fator replay. O meu veredito de tudo que eu vi, eu achei muito bom, gostei bastante, tanto do Resident Evil 3, eu acho que ele é um Resident Evil 2 melhorado, sim, e eu tava com um pouco de medo, porque, como ele, apesar de eles terem sido desenvolvidos quase que simultaneamente, eu tava com um pouco de medo de eles terem meio que ruchado o 3, tipo, decisão de última hora, assim, sabe, ah, vamos fazer o 3 aqui, e aí eles colocaram, né, com a M2 pra ajudar, e aí eu fiquei meio preocupada disso, assim, então, mas, aparentemente, tá ficando bem legal, lembrando que o que eu vi não é a versão final, a Capcom deixou isso bem claro, então, assim, pode haver alterações até no que vocês estão, do que vocês viram aí, nesse vídeo, então, vamos aguardar, e o Resistance também, apesar de não ser o público-alvo de jogo multiplayer, eu achei ele bem divertido, mas eu acho que vou jogar muito mais o 3 do que o próprio Resistance, mas, sim, quero jogar o Resistance, e quero jogar com você, você que é breathtaking, você, 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 perdemos o nosso mestre, né, José do Caixão, que descanse em paz, mestre, mas é isso, galera, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, acharam desse meu resumo da minha experiência com o Resident Evil 3 e com o Resistance, e eu quero ainda também fazer um Q&A com vocês, claro, dentro do que eu posso responder, porque eu assinei um acordo de sigilo, então eu não posso contar algumas coisas aí até o jogo sair, mas a gente pode fazer uma rodada de perguntas e respostas, então vou fazer em live, então fica ligado aqui no canal, ativa o sininho, tem também o nosso grupo, na verdade não é um grupo, é um canal de Telegram, que eu criei aí para vocês sempre serem notificados de tudo, vídeo, live, notícia, tudo, e segue também nas redes sociais, né gente, para vocês não perderem nada, não perderem essas lives extras, especiais e tudo mais, e lembrando gente, que esse meu teste do Resident Evil 3 e do Resistance, foi lá em São Paulo, e eu moro em Curitiba, sim, foi isso que eu fui fazer lá em São Paulo, mas eu não podia falar gente, porque vai que tem uma câmera me monitorando por São Paulo, vai colocar um chip em mim, daí eu falo tipo, Resident Evil 3, aí tipo, sei lá, vem a Capcom e joga um dado tranquilizante em mim, eles me raptam, me levam lá para o Japão, e me transformam num nêmesis, de um metro e meio, mas tudo bem, e gente, isso só foi possível por quê? Porque a gente tem o nosso maravilhoso financiamento coletivo, na verdade a gente tem dois, a gente tem o padrim.com.br barra Resident Evil Database, onde você pode nos apoiar a partir de um real por mês, e assim você nos ajuda para que eu possa participar desses testes, e trazer informações aqui para vocês, fazer essa live respondendo dúvidas, trazer brindes para vocês, ah, seu olho brilhou agora, pois é, eu trouxe brindes para vocês, e vou trazer muito mais, porque eu estou conversando com a Capcom, para a gente trazer muito mais coisas aí para vocês, porque eu sei que vocês merecem, melhor família do Brasil, melhor família de Resident Evil, melhor comunidade, são vocês, então tudo que eu faço é para vocês, tá, meninos e meninam? E outra forma de nos apoiar também, é pelo clube de canais, aqui do canal do YouTube, então clica no botãozinho, seja membro, embaixo do player, que você pode nos apoiar a partir de 3 reais por mês, e assim você facilita, você ajuda, para que a gente possa continuar trazendo o melhor conteúdo, expandindo e tudo mais, então é como se você estivesse assinando aí, uma plataforma de streaming, por 3 reais, gente, sério, é muito barato, e aí você pode fazer o Dataflix, porque tem muito conteúdo exclusivo, para quem é membro, na nossa playlist de gravações de lives, só de Lore Run, que é, que são jogatinas focadas na história, e que a gente vai fazer do 3 Remake também, então fica ligado aqui no canal, tem mais de 50 horas, tipo assim, sério, drop the mic, tem outro canal que traz isso aqui para você? Não, porque tem coisas, que só o Resident Evil Database faz para você, então depois dessa, eu vou esperar vocês no Q&A, então fiquem ligados aqui no canal, que a gente vai fazer o Perguntas e Respostas, beleza? Fiquem ligados aqui, a gente se vê então, mais tarde, no Perguntas e Respostas, eu conto com a presença de vocês, para a gente conversar mais, sobre o Resident Evil 3 Remake, e sobre o Resistance, beleza? Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo, e até o Q&A, e tchau! Inclusive, gente, eu fui no Starbucks, eu acho que até o Starbucks podia pagar, né, por esse merchan, olha só, gente, eu disse para a moça do Starbucks, meu nome era Jill, tudo para eu poder ter um copo do Starbucks, assinado como Jill em casa. Starbucks, paga nóis! Marquem, gente, o Starbucks aí nas redes sociais, e marquem o database. Paga nóis, Starbucks! cuposa力 mistério, bendita' RS, os bolsos dos, Allen 1, e aí ae 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 ae! F', tem guess Shin тоже, koZY GAUM Pero su, ова, Obrigado.